Hey Freeplay, churubom, então gente, hoje eu vou trazer mais uma atualização do The Sim Freeplay E dessa atualização Lego Dots, tá bom galera? Que vocês vão fazer galera, pra tá garantindo o seu mod Vocês vão deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal E galera, vocês vão nesse vídeo aqui, eu vou tá deixando o link na descrição pra facilitar pra vocês Mas vai ser o primeiro vídeo aqui ó Que eu vou tá deixando o link lá atualizado, tá? Então galera, muita gente me pergunta Mas Bruno, por que você não posta o vídeo completo e ligando passo a passo todas as vezes que isso é a atualização? Porque senão galera, o YouTube pode considerar como spam Aí pode banir as vezes o vídeo do YouTube Então é melhor eu deixar aquele vídeo só colocando o link e ir atualizando, entendeu? E ir atualizando aqueles outros que eu já postei também Então qualquer um mod aqui do canal, tá? Vai tá disponível o link atualizadinho, tá bom? Todos os links estão atualizados, tá? E é isso galera Um beijão pra vocês Qualquer dúvida do mod, comenta aí nos comentários, tá? E é isso Um beijão pra vocês